O New Fiesta Rete começa a ser produzido no Brasil em São Bernardo do Campo. Carro compacto mais vendido no mundo. Ele atende os exigentes padrões de tecnologia, qualidade e segurança. A fábrica de São Bernardo recebeu ampla modernização como parte dos 800 milhões de reais investidos no projeto. O Fiesta Nº 1 vem equipado com o motor Sigma 1.6 TI-VCT, produzido em Taubaté, no interior de São Paulo. É um motor moderno, produzido em alumínio, com comando variável e a mais avançada tecnologia Flex. Outra inovação é a transmissão automática PowerShift, de dupla embreagem em seis velocidades. O New Fiesta Rete tem novo design, arrojado e aerodinâmico, que contribui para a economia de combustível. O interior também traz novidades no desenho, acabamento e ergonomia. Ele vem equipado com o sistema Multimedia Sync, com comandos de voz em português, além de outros equipamentos de tecnologia para o conforto, dirigibilidade e segurança. O New Fiesta recebeu centenas de prêmios e classificação máxima de segurança de institutos internacionais e também tem a classificação A em economia de combustível e eficiência energética do iMetro Compert. No seu desenvolvimento, passou por mais de 2 milhões de quilômetros de testes, rodando nas mais diferentes condições de pista e temperatura. No Brasil, foi intensamente testado no campo de provas da Ford em Tatuí, no interior de São Paulo. O New Fiesta brasileiro vai escrever um novo capítulo na história do Complexo Industrial de São Bernardo. Entre os novos equipamentos de fábrica, estão 310 máquinas automatizadas, uma moderna linha de prensa de alta velocidade e um novo processo global de pintura. Mais de 2 mil empregados trabalham na linha de produção do New Fiesta em São Bernardo. Uma força de trabalho importante no ABC Paulista, que tem muita capacitação e orgulho de produzir este novo veículo global da Ford. O sentimento de estar trabalhando num veículo global aqui na Ford é imenso. É uma coisa muito boa, satisfatória realmente. O carro é excepcional, não tem outro carro igual. O design é incrível, a tecnologia agregada ao carro, esse New Fiesta é maravilhoso. Sonhava em fazer parte desse time aqui em Ford. Estou há 3 anos na empresa e hoje estou fazendo parte desse crescimento do novo produto global. New Fiesta, design diferenciado, show de bola. Acredito muito no sucesso desse New Fiesta. Sucesso de vendas total. É um sentimento que não tem explicação. Então, é saber que eu estou fazendo parte desse projeto e quando você vê na rua e você fala Nossa, eu fiz parte disso. O New Fiesta é lindo. Com certeza eu vou ter um. Este é o New Fiesta.